Pitaia significa fruta escamosa, mas em alguns idiomas, como o inglês, por exemplo, ela é conhecida como fruto do dragão, a dragon fruit. Isso acontece por conta dessas escamas que ela tem aqui e que lembram escamas de dragão. E como ela vem de uma planta que só floresce à noite, ela também é conhecida como dama da lua ou flor da noite em algumas culturas. Hoje eu vou te ensinar não um, mas dois drinks pra você aprender a utilizar essa fruta tão linda, tão maravilhosa nos seus drinks. Vem comigo depois da vinheta. Salve, salve, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime, ao balcão do Red Show Pub. Vamos fazer esses drinks aqui com essa pitaia maravilhosa? O legal é que a pitaia tem um tamanho bom pra você poder utilizar ela em dois drinks, tá? Eu vou cortar ela no meio e vou utilizar metade em cada drink. Vamos lá, ó. Cortadinha, ela tem esse interior, que é lindo, né? Ela tem esse pigmento, essa cor vermelha forte. Lembrando que existem mais de um tipo de pitaia, tá? Existe um tipo de pitaia que o interior dela é branco com as sementes pretas. Beleza? Então vamos lá, eu vou reservar metade dela e vou utilizar outra metade pro nosso primeiro drink. Que vai ser uma caipininha de pitaia. Como que a gente faz isso daqui, ó? Eu vou retirar aqui, ó, o interior da fruta usando uma colher, beleza? Simples aqui, ó. Vou metendo a colher aqui nos cantinhos. Vocês vão ver que a polpa dela é bem macia, bem fácil de retirar. E ela se solta facilmente da casca, como vocês podem ver aqui, ela já tá solta. Eu vou cortar ela em pedaços menores aqui com a colher mesmo, pra facilitar a nossa maceração e começar a jogar lá pra dentro. Beleza. Linda, né? Essa fruta tem uma cor muito bonita, muito chamativa. Beleza. Já temos ali a nossa fruta, vamos colocar agora o açúcar. Beleza, com o açúcar aqui em mãos, eu vou adicionar duas colheres. Duas colheres bem cheias aqui. Se você quiser usar xarope de açúcar, também pode. Se quiser usar mel pra adoçar, também pode. Sabe que eu sou super a favor de adoçar as coisas com mel. Ó, açúcar e fruta. Agora é só macerar. O copo que eu tô utilizando aqui, ele se chama ilhabela. Ele é um ilhabela longo, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal só de utensílios e copos de bar, taças. Pode ver aqui, clicando no card aqui em cima. Ó, é bem fácil de macerar essa fruta rapidinho aqui, ó. Ela já virou um purê, que é o que a gente precisa pra essa caipirinha. Vamos pegar agora gelo. Beleza. Bastante gelo aqui na nossa caipirinha. A gente dá uma pré-mexida aqui, só pra descer direitinho o gelo. Maravilha. Agora a gente vai utilizar a nossa bebida base. Eu vou utilizar aqui vodka, mas você pode utilizar aí tequila, rum, gin. Vai ficar legal. Vou adicionar aqui 60ml da vodka. E algo que eu gosto de fazer quando eu faço caipirinha e alguns outros drinks com pitaya é cortar aqui um limão tai chi e espremer 15ml. Por quê? Por que que se faz isso, Tato? Porque a pitaya é uma fruta muito bonita, mas ela tem um sabor muito suave. Então ela não tem uma presença de sabor tão grande. O limão ajuda a aumentar essa presença. Eu vou mexer aqui. Mexendo muito bem, sempre buscando os ingredientes mais densos que ficam lá no fundo. E trazendo aqui pra cima. Maravilha. E aqui tá a nossa caipirinha de pitaya. Delicinha, perfeitinha pra você tomar naquele churrasco e impressionar as pessoas com essa cor tão viva que tem a pitaya. Vamos pro próximo drink? Agora eu vou utilizar aqui uma coqueteleira de Boston. Porque nós vamos fazer uma espécie de martini de pitaya. Primeira coisa que a gente faz sempre, botar a nossa taça pra gelar. Vai ficar aqui no cantinho gelando. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha situação de trabalho. Eu não gosto da situação de trabalho. Suja. Fechou. Minha taça cupê tá aqui esfriando. Taça cupê, hein? Tá lá no meu vídeo de utensílios e copos de bar. Vou pegar minha coqueteleira e começar a colocar gelo. Beleza. Vamos retirar o excesso aqui de água. Beleza. Vamos lá. Outra metade da minha pitaya. Eu vou pegar a minha colher de novo aqui. E vou cavucar a minha pitaya pra tirar toda a polpa dela. Do mesmo jeitinho que eu fiz da outra vez. Vou cortar aqui nos cantinhos, ó. Ela já vai saindo. Jogando lá pra dentro. Aí. Show de bola. Maravilha. Próximo ingrediente. Deixa eu pegar. Aqui. Triple sec. A gente vai utilizar aqui. Nossa. Meu dosador. Já sumiu. Tô usando aqui. 20 ml. Do meu triple sec, tá? Qualquer licor de laranja vai servir pra essa receita, tudo bem? Vamos finalizar com a vodka agora. Uma dose. Derrubando tudo fora aqui. Show. Minha pitaya está aqui. Com a minha vodka e o licor de laranja, eu vou começar a macerá-la. Até ela virar um purê. Beleza. O gelo que eu reservei aqui, eu vou jogar tudo aqui pra dentro. Vou até dar uma completada. E vamos bater nossa caipirinha aqui. Nossa caipirinha não, o nosso martini. Lembra fazer isso aqui com bastante vigor, bastante postura, sorriso no rosto. Perfeito. Bati bem. Já tá bem geladão, já tá incomodando a minha mão. Posso abri-la. Deixa eu tirar essa tábua daqui. E agora, vamos dispensar o gelo, claro, da nossa taça cupê. Escorrer bem esse gelo. Essa água. E agora, eu vou pegar aqui um coador julepe. E vou pegar a minha peneira. Que está aqui. E vamos coar esse drink aqui, ó. Em dupla coagem. Pra nossa taça cupê. E vejam que coisa linda que fica esse drink. Se você quiser fazer ele sem coar, também vai funcionar legal. Também vai dar legal. Inclusive, vai ficar com as sementinhas pretas aqui boiando. O que vai dar um aspecto interessante pro seu drink, tá? Mas, pro martini, eu gosto de fazer ele sempre com dupla coagem. Isso faz com que ele fique mais cristalino, mais purinho aqui. Vamos lá. Só retirando o excesso de semente aqui. E vamos coar mais. Show! Tirar o excesso de semente. E coar de novo. Olha essa cor. Olha que coisa bizarra de linda. Só um minutinho, amigão. Olha que coisa linda aqui. Vamos tirando o excesso. E coando. Perfeito. E é isso. Os nossos drinks estão prontíssimos. Olha como eles ficam bonitos. Olha como eles ficam vistosos. Até aqui o martini, depois de coado, olha como ele dá uma tonalidade diferente na cor, né? Essa é uma fruta muito legal de você utilizar. Porque ela chama muito a atenção das pessoas. E ela tem um sabor super suave. Vai ficar excelente. Tanto no teu martini, quanto na tua caipirinha. E é isso. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E caso você queira aprender coquetelaria a um nível mais profissional comigo, de forma presencial, link aqui na descrição desse vídeo. E você pode ir lá e descobrir quais são as próximas datas dos cursos de bartender que eu tenho aqui em Santo André. Então, vem comigo e até o próximo vídeo. Tchau.